E aí galerinha, beleza? Lorde Brian aqui com Dead by Daylight, um jogo que eu sou novato ainda, eu sou bem ruim, e vamos ver aqui como é que fica a gameplay aqui, jogando junto com um amigo, o Charizard, e espero que vocês se divirtam que eu faço bastante besteira. Pronto, começou. Massa, já espalhou um lado da saída, oh meu Deus. Isso é bom ou ruim? Não. A saída não vai abrir mesmo? Eu sei. Não tem nada de mais. Mas na hora que é, para ter o lado da saída, eu não estou. Vamos lá. Cara, nem sei se eu vou tentar. Ah, estou do lado de uma saída também. Ah, estou te vendo, vou até você. Você está consertando o gerador. Se eu fizer do lado de lá, eu ajudo, né? Sim. Vai mais rápido que eu li. E, é, deixa eu ver quem é. Ai! Meu Deus, isso é muito ruim. Eu sou ruim demais, eu fico nervoso e aperto. Pronto, foi. Agora foi. É que eu fico nervoso. Ah, não! É o doutor, é o doutor, velho. Ele também. O que tem o doutor? Ele é muito medo. Ele é muito medo, velho. Por que tem ele? Ele mutou a cara dele, velho. É, ele derrubou alguém, ele tem alguém derrubado. Então, vamos embora, vamos consertar isso aí. Cuidado que ele faz ilusão no mapa. Como assim? Ele parado não é ele de verdade, é um imágenes. Sério? Consegui. Ah, é. Consegui também. Pronto, foi. E se mandando aqui? Sem correr, sem correr. É, não estou correndo. Não estou. Vamos tentar salvar lá a vitima. Vamos lá, vamos. Sem correr, né? Porque se ele morrer também é problema dele. Sem correr. Olha o Charizard ali. Ele está invisível, ele está bugado, homem. Ele é o quê? O maluco está bugado. Eu vou lá salvar. Pronto, eu sou herói. Vamos curar, vamos curar, vamos curar. Ajuda a curar, velho. Eu não sei curar. Vem comigo. É uma coisa, velho. Segurar o mouse, velho. Eu já salvei ela. Já fiz muito. Ah, aqui é um baú, 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 baú. Baú e um gerador. O cara está invisível para mim, velho. Ele ainda não passa perto de mim, não. Achei uma lanterna. Como é que funciona? É o Freddy Krueger, mano. É o Freddy Krueger, mano. Eita, que olho. Caralho, eu nunca joguei contra ele, mano. O que ele faz? Fudeu. Fudeu, ele é muito sinistro. Como é que usa a lanterna? Tem a lanterna. Meu Deus, Freddy Krueger, que socorro, velho. É você que está caído ali? Sim, mano. Eu não vou te salvar, não, que eu vou ficar com medo. Se você não enxerga ele, você só... Meu Deus, velho. Ai... Ele está se batendo para dormir, ele está se batendo para dormir. E aí, o que eu faço para não dormir? O sol, o Freddy Krueger me pegou. Que sinistro, cara. O negócio fica totalmente diferente. Se debatir, se debatir, se debatir, se debatir, se debatir, se debatir. E eu tinha lanterna. Era para usar o botão do... Ah, não, ela me levou para o porão. O porão é o pior lugar. O peru... Não, eu estou quase... Não, não deu tempo. Cara, putz, no porão não, cara. Ele desfuguei barril, velho. Você não enxerga ele, velho. Pô, aí é fogo, né? É que nem no filme, velho. Você chega ali no sonho, velho. Ele te bota para dormir, aí ele começa a te perseguir. Será que alguém vai me salvar? Eu estou no gancho. Os caras estão longe aqui. Tá, eu vou tentar me salvar então. Acho que ninguém vai vir aqui embaixo. Ninguém vai vir. Eu dirava que era o doutor, velho. Morri. Ah, ninguém vai me salvar não, Abra. Morri. Eu quase dissolvei. Vamos assistir o Charizard morrer. Tem uma loucovina aqui, né? Ah, não. Caraca. O que eu estou vendo aqui? Pô, mas aí é complicado você não enxerga o cara. É difícil. Olha ele aí, ele aí. Pegou o cara. Pegou. Pegou mais um. Já está do lado do gancho. Morreu já ele. Ele já devia ter ido para o gancho duas vezes. Cadê o Charizard? Morreu já? Turmou. Então só sobrou um. Mano, o Freddy Krueger é quencho, velho. Ih, eu achei uma lanterna. Eu também estava com a lanterna. Só que nem deu para usar. Não viu o bicho, senão. Ela tem leitura de aura de alguma coisa, ó. Ah, ela tem leitura de aura de janela, mano. Olha. É. Isso aí, o que é isso aí? Essas caveirinhas. Totem. E aí, o que você faz? Você desmonta e você ganha mais dinheiro no final. Mais pontos. Só isso. Ele me levou lá para baixo, cara. É o pior lugar, né? Uhum. Pô, mas ele... Eu quase me soltei, cara. Olha, está vendo a galera que ela está vendo? Aham. É leitura de aura de barricada e janela. Tudo que é derrubável e pulável. É, velho. Ela já sabe logo onde ir, velho. Oxe, não tem alçapão, tá vendo? Que fudeu lá aqui daí. Como assim não tem alçapão? Não tem. Olha o que você sabe. O alçapão é o último. Quando o alçapão é o último, aparece. Não sei, mas aparece mostrando onde está. Bré, não tem as pessoas ali embaixo, velho? Dizendo quantos tem. Tá aí, tá aí. Em cima tem lá quatro geradores, está vendo? Quando só tem um, pessoal, do lado dos quatro geradores, aparece alçapão. Ah, aparece ali? É. Eu achei que você só tinha que achar mesmo no mapa. Pronto. Essa é a minha última. Eu vou gravar documentário. Assim que terminar aqui. Olha a musiquinha. Lá, 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 lá. Ó, no filme. Sinistra, essa musiquinha é sinistra. Como é que você vai ver ele? Ele não aparece? Não sei, cara. Vamos ver, vamos estudar ele. A musiquinha vai aumentando. Ih, ele bateu num gerador lá. Ele já apareceu, ó. Ele aparece, ó. Ah, bota pra dormir. Botou pra dormir. Tá no sonho agora. Tá no mundo dos sonhos. É. Aí você corre, vô. Olha ele. Pegou já. Beleza, velho. Olha esse bicho. Ah, gostei do Freddy Krueger, hein? É o único que você não comprou. Não, não. Eu comprei vários. Já era ela. Se pendurar ela, já era, né? Ih, se soltou. Não, ele tá voando. Como é que acorda? Acho que é só se afastar dele, sei lá. E te perder de vista, ele é capaz de acordar. Pronto. Caramba, é muito rápido. Vai levar lá pra baixo, é óbvio. Não. Por que ele me levou lá pra baixo e ela, ele não leva pra baixo? Aê, tá de zoação? Uhum. Ah, não gosto. Quando começa a zoar, perde a graça. Olha isso. Que bizarro. Ah, vou sair. É, também. O cara tá zoando, o cara já graça. A mim, tem que jogar sério. E é isso.